Estamos de volta com o programa Presença Espírita na Bíblia. Este programa é baseado na minha coluna no diário O Tempo de Belo Horizonte, onde eu abordo questões da doutrina espírita com enfoque bíblico e também com teologia. Eu estudei para padre da congregação redentorista e eu cheguei à doutrina espírita pela Bíblia e também pela teologia cristã. Então, este programa procura mostrar esta verdade e também mostrar que o Espiritismo não é contra a Bíblia. Ele tem, vamos dizer, reservas com relação a alguns dogmas, mas com relação à Bíblia não. Nós somos seguidores autênticos da Bíblia. Até costumo dizer, como sempre digo, que nós, espíritas, somos os verdadeiros evangélicos, sem querer discriminar ninguém. E você pode ler essa coluna minha também no site do jornal www.tempo.com.br. E no final dela há um espaço para você deixar seu comentário, concordando com a doutrina, com as questões que foram abordadas e também comentando comentários de outros leitores. Entre lá você vai gostar, porque é um verdadeiro fórum de religiões, com comentários, inclusive, de pessoas de outros países. E temos lá uma equipe de grandes espíritas comentando. Temos também os nossos irmãos evangélicos e católicos, que deixam também seu parecer lá, deixam perguntas. Mas você pode fazer suas perguntas também diretamente aqui ao programa, que vai depois apresentar aí o e-mail. Aliás, já está ali na telinha. E você mande para nós a sua pergunta, a questão que você quer que nós abordemos aqui, que com muito prazer nós vamos dar resposta a você. Resposta que vai ser do interesse também do público telespectador que assiste ao nosso programa. E vamos à próxima pergunta de hoje. A palavra demônio sempre teve o significado que tem atualmente? Não. A palavra demônio vem do grego daimon e no plural daimonés. O que essa palavra significa na época em que a Bíblia foi escrita? E aí eu me refiro principalmente ao Novo Testamento, porque essa palavra não aparece lá muito no Velho Testamento. Lá aparece Satanás, Beuzebú, e no Novo é que aparece mais a palavra demônio. E ela significa, de acordo com a hermenêutica, que é um estudo dos textos antigos, inclusive da Bíblia, mas também de outras obras, por exemplo, obras da literatura grega, a Odisseia de Homero, as obras de Platão. Então, para nós entendermos essas obras, nós temos que estudar a hermenêutica, que inclusive nos diz o significado das palavras na época em que os textos foram escritos. Porque vale o significado da palavra na época em que o texto foi escrito, e não o significado que ela tem hoje. Porque a palavra, ela vai se modificando nas línguas vivas, ela vai recebendo influências de conotações diferentes. Então, hoje, por exemplo, o que se entende por demônio geralmente aí nos meios cristãos? Entende-se que o demônio é uma categoria de espírito diferente, uma categoria diferente, que não é de espíritos humanos. Mas na Bíblia e na literatura antiga de outras obras, o significado de daimon, em grego, no plural daimonas, é de almas, espíritos humanos. Agora, por que que tomou essa conotação de apenas espíritos maus? Espíritos atrasados, como nós espíritas dizemos. E que a Bíblia chama também de espíritos impuros. Por que tomou essa conotação de só espíritos atrasados? Porque espíritos bons ou demônios bons evoluídos não atormentam ninguém, só atormentam as pessoas, demônios atrasados, demônios impuros. E então, como Jesus só tirava demônios atrasados das pessoas, esta palavra daimon, traduzida para o português demônio, passou a significar apenas espíritos maus, demônios maus. Mas se demônio significa, na realidade, espírito humano, nós temos espíritos humanos bons, adiantados, temos espíritos humanos, mais ou menos, que são a maioria e que somos todos nós, portanto, e temos os espíritos, eu diria, aqueles mais atrasados, que são cruéis, vamos dizer, perversos. Esses espíritos que muitas vezes os teólogos chamam de espíritos das trevas, eles são também minoria, graças a Deus, porque a maioria são dos mais ou menos, como nós. Agora, existe uma minoria de espíritos avançados, por exemplo, São Francisco de Assis, São Vicente de Paulo, Irmã Dulce da Bahia, Eurípides Barçanufo, Bezerra de Menezes, Gandhi, Luther King, pastor americano, já desencarnado, e que entrou na história com a sua pacificação pregada para os americanos e para todos nós, e que foi contra a discriminação de raças, foi um grande defensor dos negros americanos. Então, todas essas almas de Escol, esses espíritos, e dos quais queremos destacar dos nossos dias, o Chico Xavier, um modelo de cristão autêntico e, automaticamente, de espírita. Porque o verdadeiro espírita, ele se esforça, como diz Kardec, para se tornar um indivíduo bom, melhor. Então, é o Chico Xavier um demônio muito bom, modelo para nós, espíritas, cristãos. Por quê? Porque ele, de fato, foi um verdadeiro seguidor do Evangelho. Então, a palavra demônio, de acordo com a sua etimologia, o seu significado verdadeiro, em que, na época em que a Bíblia foi escrita, é este, de espíritos. todos nós somos demônios encarnados e que amanhã seremos demônios desencarnados no mundo espiritual. E aqueles que forem espíritos mais atrasados, eles vão obsediar as pessoas. E aqueles também que são mais ou menos como nós, a maioria, nós também poderemos, quem sabe, obsediar alguém não tanto, mas pelo menos um pouco, porque nós não somos espíritos ainda perfeitos, libertos, mas torçamos para que não sejamos aqueles demônios que atormentam, que obsediam as pessoas. Que Deus nos livre de sermos assim um dia. Mas, então, a palavra demônio quero deixar bem clara, bem claro para vocês que nos honram com a sua audiência, com a sua assistência a este programa Presença Espírita na Bíblia. É que não devemos confundir com o que ainda, irmãos nossos, evangélicos, católicos, dizem, que são só espíritos atrasados. Não. Fizeram a confusão do diabo com os demônios. Entendamos o verdadeiro significado de demônio, que são almas, são espíritos humanos, e que há os bons, os mais ou menos, e os perversos. Mas, vamos ficando por aqui, por hoje, agradecendo a você pela sua audiência, e que Deus, Jesus e Maria abençoe a todos nós e os nossos lares. Muito obrigado. Amém.